Música Nosso pescador e seu convidado Marcelo foram atrás das piaparas. Vamos ver! Música Olha o sol vem nascendo, o dia clareando Pai e filho prepara a traia pra pescar O rio caudaloso está nos convidando No poço cevado vamos aguentar Dia de alegria e boa pescaria Muitos peixes aqui iremos fisgar A correnteza vai nos levando E a natureza acompanhando Os passarinhos reboando e cantando E os peixes pulando pra nos alegrar Carlão e desce o panciere é com muito amor Dicas de pescador Aqui vamos te dar Lá na barranca ou na canoa Muitas espécies vamos te mostrar Do punarepe ao suípe a para É o dourado, macuí, corimbata Aqui a gente pesca e solta Vamos mostrar onde estava Estava fazendo aqui com bastante Com bastante cuidado aqui para não escapar Olha onde Olha onde estava No beicinho dela aqui, olha, escapou Escapou, estava tão Tão no comecinho aqui Que quase escapou Olha, rasgou, estava só na pelinha Olha que a para bonita Está bravo com você, Edvaldo Arranjando os dentes pra ver Pessoal, no final do programa Pô, pá, para que aí bora Nós vamos soltar você, fica tranquilo No final do programa nós vamos estar passando uma dica aí de hospedagem para vocês Nós estamos aqui no Rio São Francisco No Rancho Aladim Aqui você consegue pegar essas piaparas bonitas aqui Matrincham, piapara, pacu caranha e também o dourado Olha a nadadeira dela, que bonita, né? Já chegou a pegar piapara aqui quantos quilos? Quatro Quatro quilos Soltaram Beijinho e vai para a água O Rancho Aladim oferece ao pescador uma completa infraestrutura Como suítes com ar-condicionado, piscina com cascata, café da manhã, almoço e jantar Um paraíso nas margens do Rio São Francisco Uma dica de hospedagem para você que está acompanhando nosso programa Aqui no Rio São Francisco É o Rancho Aladim Aqui ao meu lado, eu sou o Luiz Carlos Tudo bem, senhor Luiz Carlos? Tudo bem Ótimo Qual que é o telefone que o pessoal pode entrar em contato? O nosso DDD é 38 e o telefone para contato é 3222 2222 Vamos repetir que o pessoal lá em casa já está acostumado Ó Carlão, repete aí para a gente anotar É o DDD é 38 3222 2222 Também tem o site, qual que é, senhor? É ranchoaladim.com.br E a gente continua com o programa, hein? Esse daqui é o Mandiaçu Distante da pescaria Em prantos mais com amor Esperança se renova São dicas de pescador 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto